Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Jão Político Simulator, jogando com a Argentina, nossa maravilhosa Argentina aqui, estamos indo muito bem, obrigado, nesse momento nós temos 1.4 trilhões de argentinos, de dinheiros argentinos aqui no nosso caixa, tá galera, nós estamos sempre com o superávit, estamos indo muito bem, obrigado, nossa economia está crescendo, a gente tem que estar dando porrada nela o tempo todo, subindo nossas taxas para dar uma controlada na nossa inflação, galera, como vocês podem ver aqui, tá vendo, nossa inflação para controlar, toda hora eu tenho que subir a taxa básica de juros, que já está em 200%, é insano isso aqui, e outra coisa que eu queria mostrar para vocês, nossas finanças, o setor de construção está bombando, galera, por quê? Por que esse setor de construção está bombando? Porque a gente não deixa ele em paz, toda hora a gente vem aqui e fala, temos que alocar pessoas para melhorar nossas casas, a gente aloca lá e deixa as coisas acontecendo, certo? Galera, neste episódio, tá, nós vamos terminar de construir vários dos poços de petróleo que eu fiz no último episódio, e outra coisa que eu queria testar é começar a abrir, administrar embaixadas nessas nações, né, não sei por que aqui eu não consigo abrir, vamos ver se eu consigo abrir no Peru, por exemplo, talvez naquele lugar lá eu já tenha, né, proibição de residência, né, nossas embaixadas. Por que raio de motivo eu não consigo abrir? Ah, porque já está aberto. Ah, tá bom, isso faz sentido então. Não, tranquilo, a gente já está aberto em todos os lugares, tá bom, isso faz muito mais sentido. Eu mandei uma grana aqui pro Brasil pra ele ficar mais feliz comigo, tá? Ah, natalzinho a gente vai participar também, tá tranquilo? Ah, deixa só o Brasil sentir aqui minha doação, aparentemente ele ainda não sentiu, né, vai mais um ou dois dias aqui pra ele sentir a doação que eu fiz, e pelo menos ficar verdinho ali comigo que ainda não tá, certo? Ou talvez, é isso mesmo, né, vamos lá, mais 150 milhões, toma aí Brasil, fica feliz comigo. E galera, basicamente eu vou esperar o tempo passar aqui um pouquinho, né, pra esses poços ficarem prontos, 97 dias ainda, e eu já volto com você. Galera, uma das coisas que eu preciso fazer é estabelecer essas pensões aqui pras famílias. Geralmente isso aqui costuma bugar o jogo, eu espero que não bugue, tá? Deixa eu ver aqui, bom, tá ganhando manifestantes aqui, vamos pedir intervenção da polícia, polícia vai lá, intervém lá. Tomara que eu não seja tirado do meu poder aqui, tomara, às vezes acontece, galera. E aí galera, o Chile veio fazer aqui alguma coisa comigo, o que ele tá querendo? Ah, você tá querendo me vender? Não, Chile, obrigado, eu não quero, porque eu já tenho bastante energia, tá? Lei da pensão familiar foi votada, perfeito, ah, deixa eu só garantir que eu realmente tenho energia suficiente, né? Bom, 11 só, 11 terravatts, ok. Ah, talvez a gente tenha que construir outra, né, e tudo isso porque a gente tá desmantelando algumas energias ali, galera. GNSS 22B, uau. Bom, situação da habitação insalubre, eu queria informar, incluso de 11 mil casos, oh crap. Crescimento de 9,87, tranquilo, ah, e a gente na Alemanha, tá bom. Vamos lá, galera, vamos continuar aqui na habitação, então, vamos continuar diminuindo isso aqui, eu não tenho força de trabalho. E é a vida, né, tem que esperar. Galera, uma das coisas que eu queria fazer, né, que eu acho que é uma coisa que vale a pena fazer, eu acho, tá, eu não tenho certeza. Eu vou começar a pagar esses empréstimos. Quanto que eu tenho que pagar pra você? Um trilhão, é isso? Um, dois, três, um, dois, três, uou. Um, dois, três, um, dois, três, um. Você tá em milhões, né? Não, isso aqui é minha reserva, pô. Tá, eu tenho isso aqui tudo em reserva. Quanto que eu tenho que pagar pra você aí, exatamente? Adoraria saber. Você tá em 22 anos, juro composto, eu não tô afim de fazer, não. Paga aí. Mara que tenha sobrado dinheiro. Sobrou, sobrou dinheiro, ok. Além disso, tem um outro cara aqui. Você, paga aí também. Perfeito. Tem mais alguém com juro? Não. Você, você, paga aí também. Perfeito, ok. Acho que isso já dá uma bela diminuída aqui na nossa dívida, né? We have resisted. Está aqui cibernético, ok? Tomara que a gente não sofra. Tomara que a gente não sofra. Ainda tem bastante dívida aqui, né, galera? Principalmente dentro da própria Argentina. Principalmente dentro da própria Argentina. Ah, talvez pagar os Estados Unidos. Paga os Estados Unidos, vamos ver. Quanto de dinheiro sobrou? Sinceramente não sei. Nós pegamos a fonte, tranquilo. E aí? Tá bom. Vai pagando devagarzinho aqui essas dívidas, essa galera. A rede da Alemanha, tranquilo, ok. Vamos dar uma olhada aqui? Terminou, hein? Vamos ver, galera. Vamos ver isso aqui. Energia. Yes! Agora, sim, galera. Agora começou a melhorar a nossa produção de petróleo. É o tanto que eu gostaria de estar produzindo? Não. Eu queria estar produzindo aqui uns 100 M-Tex ou alguma coisa assim, tá? Mas vai estar decente. Está decente. Está decente. Está ok. Está ok. Não vou reclamar, não. Já dá para brincar, já. Principalmente, galera, pelo seguinte. Lembra que a gente privatizou todos esses setores? Provavelmente, se a gente for, por exemplo, no gás convencional, nós viermos aqui ajustar o grau de estatização e privatizar ele, olha só. 27 bilhões, galera. 27 bilhões. É muito dinheiro. Galera, aqui na pesquisa, tá? Eu vou construir mais 10 centros multidisciplinares, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar, eventualmente, aqui. Eu queria construir aqui mais umas 500, mais uns 500 laboratórios. Constrói aí, que está pouco. E vamos aqui na habitação agora. Vamos continuar melhorando essa habitação. Só 19.800 habitações que a gente vai conseguir melhorar de uma vez. Está bom, né? Está bom. Devagarzinho a gente está chegando lá, galera. Devagarzinho a gente está reabilitando tudo aqui, né? Tem muita coisa para reabilitar? Tem. Muita coisa. Só que a gente está indo devagarzinho aqui e colocando o negócio no eixo. Então, excedente orçamentário de 17.14. É muita coisa, né? Crescimento anual de 5%. Vai aumentar. Fica tranquilo. Índice de desemprego trimestral paralisado. Tranquilo, né? Lembrando que a gente aumentou ali o nosso salário mínimo, né? O que significa, em teoria, que o nosso índice aqui de pessoas na pobreza deveria estar diminuindo. Na verdade, subiu, né? Já deu uma subida aqui e agora está descendo de novo. Não sei exatamente porquê. Não sei onde eu mexi ali que não deveria. Vamos lá. Vamos lá, galera. Um monte de novas descobertas aqui. Vamos ver. Concreto de carbono. Só vai. Perfeição de fibra ótica. Só vai. Wi-Fi transição por vários quilômetros. Só vai. Maravilhoso. Descoberta de novo, mete compressão de arquivo de áudio. Cara, só vai. Só a tecnologia da bruta aqui, tá? Só a tecnologia da brava, tá? Tô feliz com isso. Talvez a gente devesse começar a lançar nossos projetos aqui de... De... Qual é o nome? Nosso projeto de pesquisa espacial. Seria da hora, hein? Seria da hora, galera. Seria da hora. Ah... Esses negócios não estão... Oh, publica aí. E aí, pronto. Vai para o atenteamento, pronto. Vai. Pronto, né? Vamos dizer aqui que a gente esqueceu de patentear também, ó. Patenteamento. Raio de motivos a gente não tá patenteando. Patente aí, pronto. Onde mais? Você faz aí. Onde mais? Você faz aí. Galera, deixa eu ver uma coisa que eu fiquei na dúvida. Se eu vier aqui nas operações militares... Não, operações militares. Sorry. Forças armadas, contratar o mercado negro. Eu tenho coisas para vender ainda? Drons. É. Ainda tinha sobrado drones aqui. Que coisa. Ok. Deixei as coisas acontecendo agora. Vamos lá, galera. Mais algumas casinhas aqui para serem reabilitadas. Reabilita aí. Será que a gente zera esse ano? Tomara, né? Galera, olha que da hora isso aqui. Nano robô à disposição. Tá bom. Polimento de organismos vivos. Beleza. Phoenix caça-jato de elite. Só vamos. Nata, helicóptero de elite. Seria muito legal, né? Se isso aqui habilitasse uma nova indústria para a gente. Seria muito legal se isso fosse verdade, né? Mas eu não acho que seja verdade, galera. Eu não acho que aquilo ali habilite uma nova indústria para a gente. Que é uma pena, né? Para ser muito sincero. Deixa eu vir aqui na indústria... Cadê? De videogame, galera. Confesso que eu não me lembro quanto que a gente estava investindo nisso aqui. Subsidiar? É. Tá bom. Eu quero investir aqui em 750 milhões por ano nessa indústria. Que já está lucrando ali minimamente, né? Já tem algum lucro. E em software, galera. Né? Eu também vou começar a subsidiar aqui. A gente vai colocar aqui 5 bilhões subsidiado em software. Por quê? Cara. Por que não? É simplesmente porque sim. Fusão nuclear dominada. Boa. 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 Galera, outra coisa que eu estava olhando. Seria bem interessante para a gente já começar, né? A construção de mais uma usina nuclear 3G, tá? Ah, Waka. Por quê? Galera, é o seguinte. Nós vamos precisar, tá? A gente vai precisar. Eu vou colocar ela aqui. Assim a gente não vai ter problemas com isso, tá bom? Outra coisa, aqui na parte de poluição, né? Vamos continuar aumentando aqui nossas metas. Aqui, por exemplo. Poderei construir mais uns 2 mil disso aqui, que tá tranquilo, né? O problema é que é muita força de trabalho alocado, né? Mas tá bom. Aloca aí, hein? E você também. Eu queria construir mais uns 500 aqui. Boa. Certo? Vai mais 2 mil aí, vai. Não vou fazer nada. 2 mil disso aqui. Assim a galera para de encher o saco por causa da ecologia, né? Os estão disponíveis. Quem é você? Não precisa ser o ministro. Quer que faça aí? Se faz aí. Que é nóis. Criação da consciência robótica. Primeiro os robôs, agora. Consciência robótica. Daqui a pouco a matriz domina, né, galera? Eu tava dando uma olhada aqui. Nossos postos de petróleo. 195 dias de 360, tá vendo? Eles não estão prontos ainda. Vamos continuar aqui diminuindo a quantidade de casas aqui insalubres, né? A gente tá tentando fazer isso, pelo menos. E vamos ver no que que vai dar. Uou! Olha só, galera. Tratamento contra o câncer. Faz a patente. Brav, gama, tanque de elite. Só vai. Monolith, lançador de míssil de elite. Só vai. Sharks, submarino de elite. Só vai. Porta-aviões de elite. Vamos. Destrói de elite. Beleza, né, galera? Várias cobertas científicas no campo militar aqui, né? Essa é a grande verdade. E olha só, galera. 88 mil casas insalubres somente, né? A gente tá diminuindo muito aí essa coisa. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui rapidinho. Olha como que tá a nossa economia, galera. Que legal. Petróleo convencional, né? É a maior parte da nossa economia agora. Nós temos aqui produção de veículos utilitários, construção aqui em quarto lugar de novo. Petróleo convencional e gás convencional é o que tá mandando, por enquanto, na nossa economia, né? Será por quê, né? Será por quê? Será que o Aka aloprou e fez um monte de coisa? Até parece que foi isso, né? Recentemente, tem coisas ruins acontecendo aí. Vamos ver como é que tá a nossa dívida. Vamos pagar mais uma dívida aqui, galera? Vamos pagar o Japão. Aqui tá aí. Vamos ver como é que vai ficar. Dívida. Dá pra quitar mais, hein? Vamos pagar a Alemanha. Alemanha é brother. Vamos pagar ela aqui. Como é que ficou? Tá bom. Dá uma segurada agora. O que que rolou? Excesso de 26. 26, uou! 26, galera. 26 bilhões. Isso aí? Passando, galera. 26 bilhões é muito dinheiro. Uau! E aqui... Não, por enquanto a gente não consegue diminuir ainda mais. A gente vai zerar esse ano, hein? A gente vai zerar as casas insalubres esse ano. O Centro de Controle Espacial está preparado. Então, só vamos. Os laboratórios estão com problema de novo, tá vendo? Ah, esses laboratórios. Vamos construir mais alguns aqui, galera. Que ideia, né? Dá pra construir 10. Mais, talvez. 20. A gente não deu mais 15. É tranquilo, certo? 13. 14, talvez. 14 é tranquilo. Tá bom. Vamos construir mais 14 laboratórios aí. Vamos ver no que que dá. Galera, sabe o que que é uma coisa que eu acho que seria legal a gente começar a fazer? Né? Seria da hora. Seria da hora. Nós vamos começar a fazer o seguinte. Pesquisa espacial. Vamos colocar um orçamento pra isso aqui. Meter grana aqui em pesquisa, galera. Pum. Põe aí. É isso aí. Vamos construir aqui também uma pista. Vamos construir o mais rápido possível. Em 4 meses, tá? Eu quero essa pista. Vai custar 138 bilhões. Estou de boa. Vamos construir ela aqui no meio. Vamos construir essa pista aqui. Construiu aí. Tranquilo. Vamos construir outra pista. A gente tem grana. Por que não? Certo? Vamos construir outra... Vamos pensar, galera. Um lugar que a gente quase não usa pra nada. Pior que é por aqui, né? O lugar que a gente menos usa. Querendo ou não. Aqui no meio. Vai? Tranquilo, né? Então foi. Perfeito. Duas pistas. E vamos começar o projeto. Automaticamente, né? Automaticamente. Olha quem apareceu. Revolta. Por quê? Porque você não pode fazer nada hoje em dia que a galera revolta. Criptografia quântica. Rensga. E revoltinha lá em Buenos Aires ainda está rolando. Vamos lá. Crescimento de 3,65%. Bem alto, né? Estou com medo. Taxa de desemprego eu não reparei como é que está. Isso aqui é a galera fazendo zoeira. Vamos tentar aparecer na televisão pra diminuir aqui a situação aí, né? Deixa eu vir aqui. Tá. Agora a gente vai esperar um pouquinho pra fazer uma grana, né? Porque a gente gastou muito dinheiro. Inquietação. Não foi decisivo. Tranquilo. É isso aí. Desenvolvido o pouso de um corpo celeste. Tá bom. Desenvolvido o lançamento a partir do corpo celeste. Tá bom. Desenvolve mais que está pouco, né? Será que vai habilitando coisas pra se construir aqui? Seria interessante isso, pra ser muito sincero. Não há descoberta, mas problema espacial. Será que dá pra montar alguma coisa aqui em Júpiter? Confesso que eu não tenho a mínima ideia, galera. Posso fazer um maisinho aqui. Tá bom. Eventualmente a gente mexe nisso aqui. Por enquanto não. Por enquanto deixa aí, a gente só está construindo os negócios, certo? Vamos aqui na habitação, né? Eu tenho 19 mil só. Tá faltando mão de obra aqui, hein? Tá faltando. Nossa, galera. A inflação já está em 9.1, tá vendo? Uau. Vou dar uma porrada na economia de novo. Uau, galera. Uau. Tem que tomar cuidado. Tá feio. Galera, olha só que coisa. O senhor presidente do Brasil está querendo marcar uma reunião comigo. Vê quem está querendo, né? Vê quem está querendo. Além disso, a gente está tentando melhorar as casas aqui. Está complicado. Talvez eu devesse colocar mais grana no setor de construção, né, galera? Talvez eu devesse. Vamos fazer isso? Vou colocar mais uma grana aqui, galera. Construção. Vamos subsidiar. Vamos subsidiar com mais 10 bilhões aí. Por que não? Por que não? Mais 10 bilhões. Subsidia lá que está pouco. Do que provavelmente a gente vai dar uma porrada aqui no meu déficit orçamentário. Mas por enquanto está tranquilo. Vou ficar de olho aqui na nossa inflação, né, galera? Porque não está... Está difícil a inflação. O problema é a barajona. Whatever. Não interessa. Isso aqui está melhorado. Nós vamos zerar, de fato, esse ano ainda. As casas insalubres vão começar a alocar esse manpower em outros lugares, né? Beleza. Esforço aqui. Adesão do Chile. O Chile. Adere aí, cara. Junto. Chega aqui no mesmo bloco econômico que nós. Que é nóis. Cara, o Canadá me odeia. Por quê? Eu não fiz nada para o cara. Sacanagem. Como é que está a moeda? 0,3 ainda. Ainda não. Subiu para 0. Deu uma estagnada aqui, na real. Estrela. Foguete espacial. Faz a patente aí. Não deveria estar fazendo patente. Eu acho que tem uma galera que joga. Tem que fazer patente de coisas espaciais. Mas vamos ver. Reuniãozinha aqui com o presidente do Brasil. Eu encerrei sem querer. Ups. Beleza, galera. Finalmente. Ó. Vai zerar o número de casas em péssimas condições. Estou bem feliz com isso, galera. Bem feliz, tá? Infelizmente não dá para a gente fazer muitas casas novas aqui, né? 20 mil casas, talvez. Na verdade, 2.100 casas, certo? Casas novas. 20 menos de um mês. Tá bom. Então faz mais umas casinhas aí. Boa. Órbita terrestre alcançada. Beleza. Faz a patente. Galera, nosso crescimento está muito alto. Olha só. Está em 15,36%. Tá vendo? E isso é um problema gigantesco. Porque a taxa básica de juros, olha aqui, ó. Está em 280%. Tá vendo? Mesmo assim, a inflação segue numa leve tendência de alta aqui, né? Isso aqui é um problemaço para a gente. Porque, assim, não está tendo muito o que fazer. Para ser muito sincero. A gente não precisa comprar nada exatamente. Enfim, né? Não tem muito o que fazer aqui para fazer o controle dessa inflação. Vamos ver quantos dias está faltando aqui. Poucos dias para terminar os postos de petróleo aqui. E aí, nosso crescimento vai disparar, assim, né? Absurdamente. E eu, sinceramente, não sei exatamente o que fazer para controlar. Olha só, galera. Já está em 10%. A inflação está subindo bem disparada. Bem complicada aqui para a gente. O que é que está as habitações aqui? Ainda não zerou. Está quase lá. Galera, eu estou fazendo um investimento aqui também, né? Gastando um pouco da minha grana aqui. Nessa parte aqui de cultura, tá? Um ponto um bi aqui. Está o melhor dinheiro empregado que o ACA já fez? Cara, não é, tá? Mas, eventualmente, a gente teria que fazer alguma coisa ali. Então, para mim, está ótimo. Deixa eu ver como é que está essa situação aqui. Casa insalubres. Nível de minimização está em 96%. Nós poderíamos colocar o máximo de casa possível aqui, sim. Deixa eu ver se eu consigo... Quantas eu consigo, hein? Quantas eu consigo... 10 mil casas? Um pouco mais. 13 mil casas, certo? 13 mil casas é o que eu consigo fazer por enquanto. Faz aí mais 13 mil. E vamos fazendo essas casas devagarzinho aqui, né? 13 mil casas não faz exatamente nenhum grande problema. Nenhum grande impacto. Mas está ok, né? Contudo, eu acho que eu vou ter que dar uma segurada nessa parte. Porque isso está fazendo a gente crescer demais, né? E o fato de a gente estar crescendo demais, está aumentando muito a nossa inflação. Então, talvez eu tenha que, de fato, dar uma segurada aqui, né? Produção de sondas espaciais. Então, produz mais que está pouco. Produz mais que está pouco. Tranquilo. Como é que está aqui? O setor de construção já está em terceiro, está vendo? É muita coisa, né? O petróleo convencional está lá em primeiro com 10%. Vamos, inclusive, ver se o petróleo aqui já terminou. Ainda não. Cara, na hora que essas plataformas terminarem, a gente está enrolado. De verdade. Vamos lá, galera. Criação novo e ambicioso programa espacial. Estados Unidos está fazendo a zoeira lá, ok? E um amigo de verdade para o nosso mundo. Galera, é o seguinte, tá? Olha só. Nós temos bastante grana aqui. Deixa eu até ver. Vamos aqui na parte da dívida. Quem que falta eu pagar? Falta a Índia. Vamos pagar a Índia. Aqui está a dívida aí da Índia. Aqui ainda sobrou grana. Cara, sobrou. E agora falta a grana mais pesada, que é a nossa, né? 180 bi aqui da Argentina. Será que valeria a pena a gente quitar? Cara, quita aí. Vamos ver quanto vai sobrar aqui, galera. Creio eu que não muito, tá? Creio eu que não muito, mas eu quero ver. Tá bom. Sobrou um trilhão aqui de dólares. Dá para sobreviver, certo? Um trilhão de dólares? Dá, não dá? Acho que dá, galera. A nossa inflação continua subindo em disparada. Então a gente tem que subir aqui até mais, né? Vamos para 300% aqui de uma vez. Perfeito. Vai aí, porque o negócio está feio. Dívida. Nenhuma dívida. Legal. Significa um superávit orçamentário aqui gigantesco, né? Porque não tem dívida, galera. Em teoria, até onde eu entendo, o fato de a gente não ter dívida deveria aumentar, né? Deveria melhorar aqui nosso câmbio, né? E realmente deveria ser aumentado por essa notícia aqui. Eu não sei se vai correr assim mesmo, galera. Para ser muito sincero. Galera, olha só. Está faltando aqui 55 dias mais ou menos para as plataformas ficarem prontas, né? E eu realmente acho que essas plataformas vão produzir mais do que os nossos poços comuns. Deixa eu dar uma repassada aqui rapidinho. Nossa inflação, ela continua subindo, né? Deu uma estagnadazinha agora em 10,97, mas eu estou com medo, cara. Bastante medo. Eu vou continuar dando por umas porradinhas aqui na economia. Então, assegurado nessa inflação, senão a gente está com problemas. Nosso crescimento aqui está quase em 15%. A inflação em quase 11%. Então, crescimento, crescimento de verdade é uns 3%, né, galera? Galera, é o seguinte. Eu preciso encerrar esse episódio, né? E além disso, galera, eu vou encerrar esse episódio e vou encerrar essa jogatina aqui no canal do YouTube. Então, se você quiser ver mais essa jogatina aqui, provavelmente eu vou continuar essa campanha. Vou continuar lá na plataforma roxa. O link está aqui na descrição para quem quiser me acompanhar lá, tá bom? Mais que prazer ter vocês comigo. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Não esquece de conferir lá, galera. Vamos ver quanto de petróleo a gente vai produzir, né? Vai ser legal. Abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.